DROPS DE LEITURA Um oferecimento, editora da Unicamp O livro Mulheres, Poder e Ciência Política foi preparado majoritariamente por pesquisadoras mulheres. Algumas delas participaram como entrevistadas que compartilharam suas trajetórias, outras como entrevistadoras que registraram o lugar que as mulheres ocupam na área da ciência política. Houve ainda a participação das autoras dos capítulos, que evidenciam a existência de um universo acadêmico impulsionado também pelo gênero feminino. A primeira parte do livro preocupa-se em entender como ocorre a desigualdade de gênero na ciência e na política. Na segunda parte, as autoras trazem investigações dos relatos das entrevistas, a partir de três marcadores destacados na análise dos depoimentos. As diferenças geracionais, regionais e institucionais, que são entendidas como questões de pertencimento daquelas que produzem conhecimento na ciência política. Assim, o livro mostra com propriedade o quadro atual da desigualdade de gênero e os avanços em direção à equidade. É uma leitura para quem se interessa por avaliar, crítica e historicamente a concretude da paridade de gênero no Brasil e os problemas que ainda persistem. Visite o site da editora da Unicamp e saiba mais! Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp Um oferecimento, editora da Unicamp Um oferecimento, editora da Unicamp